Olá, tudo bom? Eu sou a Priscila Maria, sou auxiliar de leitura e pesquisa lá da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Jassanaga. Hoje eu vim trazer para vocês a leitura de um cúmico da romancista, contista, poeta, Conceição Evaristo, escritora brasileira mineira, lá de Belo Horizonte, que nasceu em 1946, formada pela UFRJ em Letras e que defendeu o mestrado em 1996 pela PUC-Rio em Literatura Brasileira. Olhos d'água Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre o afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de sete filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos, pronúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornavam uma grande boneca para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheia ao pão. Era como se cozinhasse ali, apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nos dias de parco, ou nenhum alimento, que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, num pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços, colos, e diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esses outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, elas se assentavam na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens. algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço e, com os olhos alagados de pranto, balbuceava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento e pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava o vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então por que eu não conseguia lembrar da cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família, ela e minhas irmãs, que tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecer a minha mãe, reconhecer a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabais, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento, resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. E assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lá, lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntesas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. faço a brincadeira em que os olhos de uma são espelhos dos olhos da outra. Em um dia desses, me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E quando jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Conceição Evaristo Olhos d'água Legal, né? Esse conto é muito bonito. Salve, Conceição Evaristo. E agora eu lanço um desafio para vocês. Vocês que estão em casa, estão assistindo a gente, quero que vocês peguem uma história, um conto, um poema e contem para alguém. Porque às vezes, no meio dessa confusão que a gente está, tudo que a gente precisa para passar o dia melhor é uma história. E aí? Bora trocar? Bora? Tá! 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 Desculpa! Tem um corte bem aqui. Tem um corte que eu vou conversar conto agora. Vamos lá. Olhos d'água e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Vocês estão ouvindo isso? e não é um corte bem aqui. e não é um corte bem aqui.